É galera, e você lembra daquele cantor que estava dançando no palco, hein, quando de repente o palco desabou e tudo foi ao chão? Gente, é o Rony Peruana, hein, e estava ontem no show do Malziano, vocês vão ver aqui a interação dos dois, sensacional, cantando junto, hein. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e saiu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, com vídeo novo todo dia, simbora com vídeo novo. Eu já caí daquele jeito ali, não daquele jeito, mas foi engraçado, mas aquela foi legal, queria ver você derrubar esse aí hoje, esse de cimento ali. Nossa, a misão não cai nunca, esse de cimento, e a culpa de garagão. Olá galera, estou aqui com o meu amigo Rony Peruana, esqueça tudo aqui, é Marros Viana do dia. Esse cara é topo, gente boa demais, para quem não sabe foi aquele cara que caiu lá, do palco lá com aquela beldade. Obrigado meu irmão, por virar a presença aqui, estamos juntos, ganhei um presente dele aqui, a pulseira. Gente filha, segue aí o cara, que o cara é topado, meu gente, talento puro, viu. Olha aí, caiu. Tchau, tchau.